Olha só, hein, pessoal? Eu quero imagens, por favor, desse caso. Absurdo, absurdo, absurdo. Como é que a gente vê isso repetindo, gente? Torcedores do Goiás invadiram um ônibus e espancaram um homem que estava com a camiseta do Vila Nova. Com a ajuda de câmeras de segurança e informações de testemunhas, a polícia conseguiu prender os agressores. Reportagem na tela do Cidade. Pessoas que tinham acabado de desembarcar do ônibus se desesperaram diante da ação de selvageria. Dentro do veículo, um torcedor do Vila Nova é espancado violentamente por membros da torcida organizada do Goiás. Eles chegaram no carro que estaciona bem próximo ao ponto de embarque. Três homens descem e vão em direção ao coletivo. A vítima foi escolhida por acaso, apenas por estar usando a camisa do time rival. A gente vê que eles agridem e levam essa camiseta como um prêmio. O que era para ser um dia de diversão acabou se transformando num pesadelo para essa vítima de 30 anos. Estava se recuperando dos ferimentos no hospital estadual aqui de Aparecida de Goiânia. Só que neste caso, a polícia militar agiu rápido e diante das informações, logo em seguida, conseguiu prender esses três suspeitos que inclusive tem passagens pela polícia. Sim, passagem para o tráfico dos indivíduos. A gente recebeu via 190, comando de operações da polícia militar, informação de que quatro indivíduos teriam espancado um torcedor do Vila Nova e teria arrancado a blusa. Chegamos no local e foi repassado para testemunhas que agiram com extrema violência, quer dizer, foram lá para tentar contra a vida dele mesmo. Colheu características do veículo, dos indivíduos e com as imagens do comércio na frente, a gente difundiu aí no WhatsApp, na rede da polícia militar, no rádio. E a gente conseguiu, pelo Barra Independência, estar prendendo esses indivíduos. O caso aconteceu no setor Monte Cristo, em Aparecida de Goiânia. Os três suspeitos foram presos logo em seguida e devem responder por tentativa de homicídio. A vítima estava indo para o estádio Aníbal Batista de Toledo, para assistir ao jogo entre Aparecidense e Vila Nova, pela última rodada da primeira fase do Goianão. Segundo a polícia, se os suspeitos estivessem soltos, poderiam fazer novas vítimas depois do encerramento da partida. Eles já vieram, quer dizer, atrás de um torcedor. E como eles estavam a solto ainda, o jogo não tendia terminado, eles poderiam estar fazendo mais vítimas no final do jogo.